Este parlamento é o que tem o poder pra decidir sobre as principais matérias do país. Ninguém votou em ministro do Supremo Tribunal Federal pra legislar. O Supremo tem que, pelo contrário, defender o que esse parlamento aprova, proteger o que esse parlamento aprova. E é isso que o governo Lula tem feito até agora. Tirado do bolso do mais pobre, do trabalhador. Prometeram taxar os super ricos, taxaram a compra dos mais pobres online, na Xim e na Shopee, taxaram a compra da roupa dos mais pobres. Enquanto a Janja faz story mostrando as suas viagens de luxo, em hotel de 5 a 7 estrelas, entrando em loja pra comprar roupa de grife, a população mais pobre paga mais imposto por decisão do ministro Fernando Haddad. Este plenário deveria ter a coragem de pautar matérias como o fim do foro privilegiado. É uma questão do deputado não ser mais refém do Supremo Tribunal Federal, do senador não ser mais refém do Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo concentra o poder de julgar as leis e de julgar os parlamentares. Isso não acontece em nenhum país da Europa. Rodrigo Pacheco, que demorou pra se manifestar, que demorou pra reagir, mandato pra ministro do Supremo. Não dá pro ministro ficar 15, 20, 30 anos do Supremo Tribunal Federal com a caneta na mão. E depois, quando tá às vésperas de se aposentar, dá uma série de decisões em favor de empresas, pras quais ele vai advogar depois que ele sai do Supremo Tribunal Federal. Senhor Presidente, senhores deputados, eu quero mais uma vez aqui comemorar a demonstração de força da oposição na obstrução de hoje, mais uma vez nós passando o recado para o Supremo Tribunal Federal de que esta casa não vai aceitar ter as suas prerrogativas atropeladas. Já temos PEC, já temos PL pra reverter essa decisão que se desenha no Supremo Tribunal Federal com o voto da ministra Rosa Weber, que quer legalizar o aborto no nosso país, ferindo cláusula pétrea, ferindo direito fundamental à vida. Este parlamento é o que tem o poder pra decidir sobre as principais matérias do país. Ninguém votou em ministro do Supremo Tribunal Federal pra legislar. O Supremo tem que, pelo contrário, defender o que este parlamento aprova, proteger o que este parlamento aprova sobre a égide da Constituição. Propriedade privada, o Supremo Tribunal Federal decidindo que propriedade produtiva pode ser considerada, pode ser desapropriada por não cumprir função social como uma propriedade que produz, que emprega, que paga imposto, que gera emprego, que gera renda, pode ser considerada improdutiva só na cabeça de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Além disso, essa casa votou sobre o imposto sindical, vedou a cobrança do imposto sindical. Vem o Supremo e muda o próprio entendimento sobre contribuição assistencial, permitindo que o sindicato cobre 3 a 4 dias de contribuição assistencial do trabalhador. E é isso que o governo Lula tem feito até agora. Tirado do bolso do mais pobre, do trabalhador. Prometeram taxar os super ricos, taxaram a compra dos mais pobres online, na Xim, na Shopee, taxaram a compra da roupa dos mais pobres. Enquanto a Janja faz story mostrando as suas viagens de luxo em hotel de 5 a 7 estrelas, entrando em loja para comprar roupa de grife, a população mais pobre paga mais imposto por decisão do ministro Fernando Haddad, deputado Zeca Dirceu. Vocês podem fazer o rosto de deboche ou de menosprezo que vossas excelências quiserem, mas fato é que hoje a população mais pobre paga mais imposto na compra de roupas e nos mais diversos itens. Saiu agora a nota fiscal na Folha de São Paulo mostrando que um sujeito comprou um bloco de notas por R$ 1,50 e foi taxado pelo governo em R$ 32,00. É isso que o governo de vossas excelências está fazendo. Além disso, este plenário deveria ter a coragem de pautar matérias como o fim do foro privilegiado. Agora não é só uma questão do deputado ser julgado como um cidadão comum, é uma questão do deputado não ser mais refém do Supremo Tribunal Federal, do senador não ser mais refém do Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo concentra o poder de julgar as leis e de julgar os parlamentares. Isso não acontece em nenhum país da Europa. Esse parlamento tem que ter a coragem de aprovar a proposta que eu defendo desde o primeiro dia do meu primeiro mandato, que é de tirar o Supremo Tribunal Federal do Poder Judiciário. Quem julga leis não pode julgar pessoas. Mais do que isso, nós também devemos aprovar, como afirmou o presidente Rodrigo Pacheco, que demorou para se manifestar, que demorou para reagir, mandato para ministro do Supremo. Não dá para o ministro ficar 15, 20, 30 anos do Supremo Tribunal Federal com a caneta na mão. E depois, quando está às vésperas de se aposentar, dá uma série de decisões em favor de empresas para as quais ele vai advogar depois que ele sai do Supremo Tribunal Federal. É isso que nós vimos com ministros indicados, inclusive pelo PT. Eu quero saudar todos os jovens aqui de esquerda, de direita, de centro, que estão no estágio visita, que estão passando por essa experiência no parlamento, porque vocês precisam entender o que acontece no nosso país, a postura do parlamento, a postura do Supremo Tribunal Federal, que atropela prerrogativas parlamentares. Precisam entender o que acontece no nosso país. E eu não posso deixar de dizer, presidente, que eu perdi a primeira votação de hoje graças a uma greve ilegal liderada por sindicatos diretamente influenciados e filiados ao PSOL. Então, o partido que diz defender os trabalhadores mais pobres na cidade de São Paulo hoje prejudicou milhões de trabalhadores pobres, milhões de pessoas que queriam trabalhar, milhões de pessoas que queriam uma UBS, uma UPA, uma AMA, que queriam levar o filho para um dos céus, que queriam levar o idoso para o centro-dia. Não puderam, por causa de uma greve absolutamente política, que nada tem a ver com as condições de trabalho dos grevistas, que nada tem a ver com reajuste salarial, com jornadas de trabalho. Não, foi um ataque ao governador Tarcísio, que agiu bem, ingressou na justiça e garantiu que, pelo menos, parcialmente o serviço fosse prestado. E veja só, a greve contra a privatização fez com que a população quisesse ainda mais a privatização do metrô, porque foram as linhas privadas geridas pela iniciativa privada que não pararam. Foram as linhas privadas que levaram o paulistano para o trabalho, que levaram o paulistano para a consulta médica, que levaram o paulistano para colocar o seu filho numa creche. Foram as linhas privadas que operaram e, por isso, a gente nunca mais pode ficar refém de sindicatos partidarizados que prejudicam a vida de milhões de trabalhadores. conseguir, senhor presidente, aproveitando que estou falando em cidade de São Paulo, estado de São Paulo, as assinaturas necessárias para instalar a CPI do CRAC. Deputado Zucco, que sem dúvida nenhuma será de grande ajuda nessa CPI, nós vamos para cima do crime organizado, nós vamos para cima do PCC. nenhum dos parlamentares desta comissão tem que ter medo de enfrentar o PCC, porque esse é o nosso alvo número um. É para cima deles que a gente vai. E nós sabemos que o PCC tem gente no Ministério Público, tem gente no Judiciário, tem gente na classe política, no Poder Legislativo, no Poder Executivo, e nós vamos para cima desses também, sem medo nenhum. E valeu um apelo ao presidente da Câmara dos Deputados para que abra o mais breve possível essa CPI para a gente começar os nossos trabalhos, para a gente impedir que, como na Cracolândia da cidade de São Paulo, que não é a única, só no estado de São Paulo tem mais de 250 Cracolândias. Ao redor do país também nós sofremos com o mesmo problema, que precisa ser enfrentado nacionalmente numa CPI. Nós precisamos internar compulsoriamente o sujeito que não tem mais autonomia de vontade. Quem está viciado em Cracolândia há 10 anos não tem mais o pleno gozo das suas faculdades mentais, não sabe mais o que está fazendo, não está em controle do seu próprio corpo, da sua própria consciência. Por isso, o governo, apesar da gritaria de ONGs, das esquerdas, da imprensa, precisa internar compulsoriamente, sim. E esta CPI deve fornecer o arcabouço jurídico necessário para que os prefeitos de todas as cidades consigam fazer isso. E eu quero finalizar mais uma vez me endereçando aos jovens que estão aqui fazendo o estágio visita. Eu acredito na geração de vocês. Isso porque não sou eu que vou realizar o sonho de ver o Brasil sendo um dia um dos países mais desenvolvidos do mundo, tendo um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Não. Quem vai realizar esse sonho são vocês. Eu só pavimento a estrada para vocês construírem este caminho. O conservadorismo é sobre acreditar que existe um pacto entre aqueles que já se foram, que nos deixaram a democracia, que nos deixaram constitucionalmente o direito à vida, liberdade, propriedade, que nos deixaram a religiosidade cristã, que nos deixaram a filosofia grega, que nos deixaram o direito romano. Um pacto com o passado, um pacto com o presente, com quem vive hoje, com nós, que estamos construindo a história do país hoje, e um pacto com o futuro, que são vocês que estão agora nas galerias. Eu posso garantir para vocês que no que depender de mim, eu vou entregar a minha vida para cumprir a minha parte nesse pacto e entregar para vocês um país melhor do que aquele que eu recebi dos meus antecessores. Obrigado, presidente. Fala, pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. E aí